Meu Amor Olha só o que eu trouxe pra você Uma flor, uma flor e um pouquinho de amor Só pra ver em seu rosto um sorriso Nascer E em teus olhos um jardim florescer Com essa flor que eu trouxe pra você Meu amor, pode ser que nem venha saber Quem colheu, quem colheu tanta flor Pra você Mas eu sei Que em seu rosto um sorriso Nasceu E em teus olhos um jardim florescer Com essa flor Que eu colhi pra você Que eu colho pra você Meu amor Não Pode ser que nem venha Saber Saber Quem colheu, quem colheu tanta flor Pra você Pra você Mas eu sei Mas eu sei Que em seu rosto um sorriso Que a flor Nasceu Nasceu E em teus olhos E em teus olhos um jardim florescer Com essa flor Com essa flor Que eu colhi pra você Que eu colho pra você Que eu colho pra você E em teus olhos um jardim florescer Com essa flor Com essa flor Com essa flor Que eu colho pra você Que eu colho pra você